O Atlético se reapresentou na tarde desta terça-feira na cidade do Galo. Amanhã, treinamento em dois períodos. O atacante Ricardo Bueno, de 22 anos, foi apresentado. O jogador foi artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols jogando pelo Oeste. O zagueiro Cáceres, que está com a seleção do seu país para a disputa de um amistoso contra a Coreia do Norte, está na pré-lista de 30 jogadores que vão à Copa do Mundo pela seleção paraguaia. O meio-campo Gilberto Silva, ex-atlético e que também vai estar na Copa do Mundo, esteve nesta terça-feira na cidade do Galo. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas são as notícias do Atlético nesta terça-feira, 11 de maio, em um minuto. E aí